Caríssimo presidente da Câmara de Vereadores, Almir Vieira, em seu nome cumprimento a todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero também cumprimentar a todos os servidores que estão aqui do lado esquerdo, que vieram até hoje aqui também para o atendimento desta sessão. Cumprimentar a todos aqui presentes, a todos os moradores do bairro Velha, Velha Central, Velha Grande, Passo Manso, Salto Weisbach e Salto. Quero parabenizar os homenageados que receberam as moções aqui hoje. E penso que o vereador Almir Vieira já relatou aqui tudo que a Câmara de Vereadores vem fazendo desde este dia, dessa tragédia do dia 5 de abril. Como ele mesmo mencionou, outorgando ao poder público já de imediato no dia seguinte, autorizando a contratação de empresas de segurança. Ideia também deste vereador, quero parabenizar o presidente da Câmara de Vereadores, Almir, pela ideia de repassar já de imediato 1 milhão 340 mil reais, com apoio de todos os demais vereadores, para que o executivo então pudesse realizar a disposição e a contratação de empresas de segurança. Outras iniciativas que vieram da vereadora Silmara, do vereador Gilson, do vereador Emanuel Tuca. Então a Câmara de Vereadores vem fazendo um trabalho incansável junto com o executivo no sentido de amenizar os impactos disso que aconteceu na nossa cidade. Quero aqui também mencionar que a minha assessoria teve ontem, numa reunião do Conseg, Conseg 134, e quero aqui parabenizar o trabalho que o senhor Osni fez durante esses anos, a frente do Conseg, e dizer que o senhor Osni é uma pessoa que representa esse trabalho comunitário em favor da segurança pública, e além de outros eixos que o Conseg também trabalha. Parabenizar também a todos vocês que saíram de suas casas, gratuitamente, militando em favor da sociedade. Em nome de todos vocês, eu quero dar um agradecimento especial e parabenizar o meu eterno vice-prefeito Rufino Saibet. Eu, quando fui secretário de regularização fundiária habitação na gestão do prefeito João Paulo Kleino Bing, o Gu também, que está aqui junto, o meu vice-prefeito Rufino Saibet, eu lembro o quanto ele militou por esta comunidade toda do bairro da Velha. Não só durante o período que foi vice-prefeito, mas durante todo o período que foi vereador também, o trabalho, o carinho, o amor que ele tem por este bairro. Então, quero tirar o meu chapéu para ti, Rufinos, tenho muita saudade do tempo que trabalhamos juntos, parabéns por esse trabalho que você fez pelo bairro da Velha. Muito obrigado, senhores.